Os humanos e ninguém vai ouvir Eu na sala, eu na sala Ninguém vai no hospital Ninguém vai dormir de remédio Ela tem que me droga Eu tenho a escritura pra cada mão direita Porque eu tô vendo uma chave de uma casa Pra poder amassar Ela é pra subir, calabacé Eu tô lá dizendo, fala pra minha filha Que hoje você vai pra descansar dela Vai até ela Eu não sei pegar a mão dela O ante vai que eu cair em você Um, dois, três Agora Vai ter um bom aqui o pote 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 Porque o anjo tá tomando a vida dela Porque o anjo tá fazendo um coisa e aprendiz Escute Abraão Pra onde que ele foi? Para a terra de cá 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 O duco tem mãe e fala assim hoje Para hoje Olha pra ele e fala hoje Fala hoje Você Fica aí pastor, fala você Vai sair do teu lugar E vai vir pra cá E Deus vai mudar teu cartilho Levante a sua mão querida É engraçado que o rei de Deus Estou dando em você aí agora Levante a sua mão O laçada e o caravassou Um monte vai durar em você Qual que não é agora não? Se vai pra cá soubeca Alguém vai do lado dela Porque essa mulher é pra cá soubeca Ele é maluco e a cantará Hoje Deus está fazendo coisa Que eu tenho com as mulheres Essa igreja Levante a sua mão E tem que ficar amassado Levante até Deus Suas pernas você não sente mais Porque agora não se vai Imaquinar a tua vida Um, dois, três Acorde de vá Eu quero que todas essas mulheres Saia do lugar e vem aqui pra frente É engraçado É engraçado Eu estava no São Paulo orando Virando pra mim E o Senhor falava assim pra mim Eu nem sabia o teu nome Fala para o Tiago Que eu, Senhor Vou restituir O que tiraram dela E o Senhor falava pra mim Filho Ela é séria na minha obra Ela tem integridade E ela quer ver Deplava como a narra félia O povo vem Mas as calúnias A perseguição Tem vindo contra a tua vida E é engraçado Porque Deus me mostrava Uma pessoa Que está voltando O bairro todo Caluniando o teu nome E o Senhor